Fala galerinha do Youtube, vou mostrar pra vocês como passar os desafios do Festival de Cores no Stigma vs. Zombies. O evento começou essa semana e já está bombando, então bora lá. Entrando aqui nessa compra principal, vocês tem 3 opções. A porta vermelha, que é o Templo do Fogo. Entrando na porta azul, que é o da água. E aqui em cima, a porta amarela, que é o Templo do Sol. Hoje, vamos jogar o Templo do Fogo. Já começa aqui pegando a Sniper Jetpack, e aí vocês tem a opção de pegar mais 3 armas. O lança-chamas, a armadura e o Double Damage. Aqui, só esperar o fogo parar, pra passar em segurança. Atira ali nos 3 zumbis que ficam aqui em cima. E aqui, beleza. Pula aqui no balão. Cai no meio do zumbi. Opa! Aí não. Aqui, gente, pode fazer churrasquinho de zumbi. É isso mesmo, gente. Churrasquinho de zumbi, usando os bicos de fogo da fase. Aqui, se tiver uma granada, ajuda muito. Se não tiver, eu vou mostrar aqui. Se não tiver, você pode chutar eles lá pra baixo. Igual eu tô fazendo aqui. Você chega perto, dá um chute neles. E manda fogo neles. Vamos fazer esse churrasquinho de zumbi, pessoal. Não deve ser muito gostoso não, viu? Mas, ajuda aqui no jogo a conseguir passar. Então aqui, pessoal. Primeira parte completa. Agora aqui, simplesinho. Como vocês estão percebendo, nas plataformas do meio não tem zumbi nenhum. Então aproveita disso e passa aqui só pelas do meio e atira com a sniper de um lado e pro outro. Ok? Ó. Aqui, ó. Vai fazer overkill, facinho. Um monte de zumbi que tem aqui. E, putz, fiquei preso aqui na armadilha. É tranquilo. Só pular que você sai da área da estátua e o fogo pá. Agora aqui vai ser difícil atirar com a sniper. O que eu vou fazer? Vou mudar pro lançar chamas. Por que o lançar chamas aqui? Ó, vocês estão vendo? É cheio de degraus aqui. E a sniper não funciona bem em degraus. Porque ela tem que pular. Ela tem que pular não. Ela tem que ficar parada pra atirar, pra mirar. Então, embora ela seja muito forte no plano, quando é com um terreno irregular, o lançar chamas é melhor que você pula, voa e atira. Ó, agora aqui, gente, liguei esse chuveiro de fogo nos zumbis. Aqui o lançar chamas de novo. Ó, facinho. Agora aqui é sniper. O legal disso aí, pessoal, que vocês querem as duas armas, é justamente isso. Vai trocando mesmo. Tem um lugar que é melhor uma, põe em uma, depois põe a outra, sem problemas. Agora aqui, pessoal, é um lugar assim que parece muito difícil. Olha o tanto de zumbi, ó. Vocês estão vendo aqui só pra mostrar pra vocês. Vocês acham que eu vou pular aqui no meio e morrer aqui no meio desses zumbis? Não vou. Tem uma alternativa, ó. Caminhozinho secreto aqui pela esquerda. Olha que belezinha. Você já chega aqui, ó. Uma posição ideal pra fazer o overkill aqui no zumbi. Tá vendo? É isso aí, pessoal. Primeira parte concluída. Vamos pra segunda parte, que é o run. Aqui, ó. Parede de fogo vem debaixo. Tranquilo, ó. Ela vem devagarzinho, só não desesperar. Aqui tem um atalho, ó. Você pode passar pelo meio com a jetpack, ó. Você pode passar isso aqui tudo numa vez só. Agora aqui já esse pedaço não dá pra fazer isso. Porque os bicos de fogo são pro meio. Então se eu tentar passar voando aqui, ó. Eu vou cair no fogo. Então se você não quiser perder vida, tranquilinho, ó. Só ir pulando. Plataforma em plataforma. Eu não pego fogo. E, ó. Vocês estão vendo? Eu tô passando bem tranquilamente. Ali o tempo é tranquilo. O negócio é não desesperar. E aí sim, cair no fogo e morrer. Agora aqui, pessoal. Terceira e última parte. Pinte as estátuas e encontre a saída. Então a saída tá aqui já. Só que tá fechada. Eu preciso pintar as 10 estátuas que tem pela fase. Pra poder abrir aqui. Então vamos lá, pessoal. Ó. Essa armadilha aqui você já sabe como passar. E eu vou fazer... Ó. Prestem bem atenção no caminho que eu vou fazer. Porque ele ajuda bastante, ó. Então, ó. Já pinta essa estátua aqui. E agora aqui, essa aqui da direita, ó. O caminho é simples, ó. Vai fazendo um contorno por cima e pela direita. Tudo bem aqui, ó. Vai esperar o bico aqui de lança-chamas. Vocês viram ali em cima? Tem um cronômetro, né? Então vocês tem um minuto e meio. Pra conseguir pintar as 10 estátuas e sair pela porta. Só que é bem tranquilo. Vocês podem ver. Eu posso até esperar os lança-chamas tranquilamente. Fiquei lá em cima conversando com vocês. É só não errar o caminho. Aqui o que faz perder é ficar perdido no meio da fase. Não encontrar a estátua. E aí sim o tempo vai embora. Então aqui vocês seguindo esse caminho que eu tô fazendo. É tranquilinho. Ó. Já foram 8 estátuas. E agora aqui. Tem uma aqui, escondida. Ali eu atiro com a sniper pra não pegar fogo. E as outras eu faço com o lança-chamas. Porque ele é mais rápido. O sniper demora um pouco pra atirar. E aqui é a última estátua, gente. Muito bem. Agora é só sair pela porta. Ó. Tão vendo que tá faltando 3 minutos? Eu vou mostrar ali pra vocês o que acontece quando o tempo agarpa. Ó. Vem essa parede de fogo. Então tem uma dica também. Se vocês pintarem as estátuas de baixo primeiro. Vocês vão ter mais tempo depois lá em cima. E vixi. Morri. Tranquilo. Pode usar o escapar. Vocês vão ganhar mais de 1 minuto e meio. Caso aconteceu de ficar perdido aí na fase. Esquecer alguma estátuas pra trás. Só usar ali que dá mais 1 minuto e meio. E agora sim. Vamos sair e concluir essa fase. Isso aí pessoal. Parabéns. Templo de fogo concluído. Ganhou agora um visual pra pistola. Exclusivo do evento. Vocês pediram bastante skin no jogo. E a gente colocou. A partir de agora os próximos updates vão sempre ter skins e coisas pra vocês desbloquearem. E é isso aí pessoal. Aproveitem essa oportunidade que é por tempo limitado esse evento. Aqui a gente libera a primeira pétala da flor. Depois no próximo vídeo a gente vai fazer o templo de água. E liberar a próxima pétala. Então acompanhe pra mais. E é isso aí pessoal. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.